Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Só você Trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual E agora Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Obrigado Obrigado Legenda por Sônia Ruberti Acordei de madrugada Acordei de madrugada Nossa cama tão vazia Ter você perto de mim Era o que eu mais queria Madrugada fria Meu corpo gelado Sem o teu calor Meu coração está pedindo abrigo A noite está me enlouquecendo Quando fecha os olhos Quando fecho os olhos Parece que estou te vendo Fico sonhando Relembrando Os momentos mais felizes E eu passei A seu lado Já não sei mais o que faço Pra você voltar E ver longe de você Amor Não dá E ver longe de você Amor Não dá Madrugada fria Vem me dar amor Somidão A noite está me enlouquecendo Quando fecha os olhos Parece que estou te vendo Fico sonhando Relembrando Os momentos mais felizes E eu passei E eu passei A seu lado Já não sei mais o que faço Pra você voltar E ver longe de você Amor Não dá E ver longe de você Amor Não dá Madrugada fria Obrigado Assim é um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar Sem lugar Sem lugar para ficar Tive pena do teu planto E disse Você pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sei Eu sei Sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês em fogo Mais tarde Com ela Me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão O teu pão E tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então subiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Quando dizia De uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Obrigado Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Como esse olhar negro De menina Me fez Me fez nascer no peito Essa paixão E agora E agora não dou o direito Pensando em você Muito obrigado Lembrando no peito Lembrando no peito Lembrando no peito Me fez Eu tremei tudo Eu tremei tudo E agora não dou o jeito Mas eu tremei tudo Eu tremei tudo Obrigado, meu maestro Gilberto. Obrigado, meu guetano Sr. Célio. E agora eu não dou o direito pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, retitutos seus. Que conta de louca que eu tenho de velar comigo. Calar sua boca bonita, um beijinho legal. Princesa, a deusa da minha poesia. Tentura da minha alegria. Os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos. O que a chuva roubou. A poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia. Tentura da minha alegria. Os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos. O que a deusa da minha alegria. O que a deusa da minha alegria. O que a deusa da minha alegria. Princesa, a deusa da minha alegria. Obrigado. Princesa, a deusa da minha alegria. A senhora leu a minha mão E me disse tudo certo Ela disse que eu iria encontrar alguém Pra dividir meu teto Eu acreditei em tudo E a senhora me falou Ela me falou que um dia eu ia encontrar meu verdadeiro amor Posso entrar em a ler minha nada Pra você me dizer Como está o meu coração Posso entrar em a ler minha nada Nesse amor que sonhei Serei sempre feliz Música A senhora leu a minha mão E me disse tudo certo Ela disse que eu iria encontrar alguém Pra dividir meu teto Eu acreditei em tudo E a senhora me falou Ela me falou que um dia eu ia encontrar meu verdadeiro amor Oh, 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 oh Oh siegada Oh desgraça Venha ler minha nada O Senhor me falou que um dia eu ia encontrar meu voz Pra você me dizer Como está o meu coração Oh salvejada Fala mais uma vez Este amor que sei Serei sempre feliz Ózinha, venha ler minha mão Pra você me dizer Com salveio o coração Ózinha, fala Fala mais uma vez Este amor que sonhei Serei sempre feliz Obrigado, licença O perfeito Não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Sofrendo sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir Sem poder me despedir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois Força de todos Força de todos E o perfeito não tem vida Não merece Não merecemos, querida Não merecemos, querida E seu sorriso Aos poucos se despedir E seu sorriso E seu sorriso Aos poucos se desfazendo E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Eu sei que você vai chorar Quando me ver com outro alguém Mas já é tarde, estou feliz Com outra pessoa que me deu amor, carinho Você ficou com o meu sentimento Fez na minha vida um grande tormento E agora já não tem mais jeito Conseguir o meu caminho Com meu novo amor Pode chorar, pode implorar Não vou mais te amar Pode ligar no celular Eu não vou mais voltar Eu sei que você vai chorar Não vou me ver com outro alguém Mas já é tarde, estou feliz Com outra pessoa que me deu amor, carinho Você brincou Você brincou com meu sentimento Fez na minha vida um grande tormento E agora já não tem mais jeito Vou seguir o meu caminho Vou seguir o meu caminho Com meu novo amor Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode implorar Não vou mais te amar Pode ligar no celular Eu não vou mais voltar Pode chorar, pode implorar Não vou mais te amar Não vou mais te amar Pode ligar no celular Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar A ligar Pode dizer que eu vou vir Pode dizer que eu vou vir Mas se ela insistir e voltar A ligar Pode dizer que eu vou vir E agora Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela Já tudo é acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Viu tudo no passado Quero ouvir agora Tudo você Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe-o Não deixe-o Ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe-o Ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Amém. Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Recolou o passado E agora? Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Quero saber que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Quando você me quiser Por resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou, não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer O meu pensamento é ser de você Mereço seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino, não sou ninguém Sou um sentimento, uma contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou, não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Mereço seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino, não sou ninguém Sou um sentimento, uma contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir O que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Que raiva que me dá Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber Acaba de arrebentar Acho que nasci pra te ver E me machucar E me machucar Tentei ver Mas te quero beber Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber Pra acabar de arrepentar Acho que nasci pra te querer Me machucar Me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olhe, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te adiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber Pra acabar de arrepentar Acho que nasci pra te querer Me machucar Me machucar Me machucar Quem de vocês aí tá machucado aí Pela solidão Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Como você E agora? E agora? Eu disse Eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo me sonha Sonhar Amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo me sonha O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Eu vou ser E agora? Eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo me sonha Sonhar Amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo me sonha Por isso eu vou voar Voar, voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo me sonha Sonhar Amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo me sonha Por isso eu vou voar Voar, voar Voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo me sonha Sonhar Amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo me sonha Sonhar Obrigado Existem momentos na vida E lembramos E lembramos até morrer Passados tão tristes Não vão Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança E um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo E o tempo não vai apagar O ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com o pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer O ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com o pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra e o rosto Da janela pra mim Sofia Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois de uma carretera E nela a palavra E agora Quero ouvir O ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com o pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer O ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com o pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer sereneta Nas madrugadas vazias De sereno Eu vi o alô molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Mas de chorando Eu ia embora Pra se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outroras Tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Já não tenho mais felicidade Eu cantando você Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chamando eu ia embora Se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outroras Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tenta dor 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 Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Com o sabor de saudade Eu grito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E agora E hoje estou tão só Obrigado, gente, pelo amor A gente briga, mas eu sou louco por ela O nosso amor O nosso amor tá parecendo uma novela Sempre acaba no final feliz Eu sou ator e ela é atriz Sempre acaba no final feliz Eu sou ator e ela é atriz Foi assim que começou o nosso amor Foi assim que nasceu nossa paixão Através de uma troca de olhar Um abraço e um aberto de mão Parece mágica É como arco-íris enfeitando o céu O vento que levou uma folha de papel Meu sonho foi parar em seus braços Clarice mágica A pele é que se esconde no papo de mel As nuvens que feita o azul do céu Meu sonho foi parar em seus braços Clarice mágica Foi assim que começou o nosso amor Foi assim que nasceu nossa paixão Através de uma troca de olhar Um abraço e um aberto de mão Parece mágica É como arco-íris enfeitando o céu O vento que levou uma folha de papel Meu sonho foi parar em seus braços Parece mágica A pele é que se esconde no papo de mel As nuvens que feita o azul do céu Meu sonho foi parar em seus braços Clarice mágica Meu sonho foi parar em seus braços Parece mágica Obrigado O sonho que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo seu amor Seu amor que era tão lindo Eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Loja cheia de flores e morada Mas isso não foi bastante Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora o olho Essa casa tão bonita Eu me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas Sem fundamento Você foi matando Nosso amor querida Sei que você era E por isso fiz nas tripas o coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois ao vivo Já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Nosso amor já foi bonito Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E outro amor eternamente Obrigado, obrigada Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogo no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer De outro sonho procurar Mas o neto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Nesta paixão Desesperada Só quer sentir O teu valor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa No em mim O que ama Como até peço O vestido De quem ama Quando se ama Um alguém Com você Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogo no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer De outro sonho procurar Mais perto de você Mais perto de você E o coração Não quer saber De nada Só quer viver Esta paixão Desesperada Só quer sentir O teu valor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa No em mim A cama Como até peço O vestido De quem ama Quando se ama Quando se ama Um alguém Como você Meu amor Não desliga o telefone Eu preciso falar com você Por favor Me atenda Eu pensei Que você também Me ama E o ciúme Nos separou Vamos dar uma chance Ao amor Então não me interessa O que vão dizer De quem A motocicleta Pra sair com você E vamos pro encontro Na beira do mar Pra sonhar Pra sonhar Namorar E te amar Pra sonhar Namorar E te amar Na beira do mar Meu amor Não desliga Não desliga o telefone Eu preciso falar com você Por favor Me atenda Eu pensei Que você também ama E o ciúme nos separou Vamos dar nova chance Ao amor Então não me interessa O que vão dizer De quem A motocicleta Pra sair com você E vamos pro encontro Na beira do mar Pra sonhar Namorar E te amar Na beira do mar Pra sonhar Namorar E te amar Na beira do mar Obrigado Obrigado Sou Um amor Passatilho Que está passando Ouço uma vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser Se você quiser Me ame agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser Me beija agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo Sofrendo assim Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser Me beija agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Agora me beija Se você quiser me deixa agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E decisões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Como nascer de uma rosa Desce em suas curvas Mulher linda carinhosa Os seus olhos sorridentes Me evitarão com a dor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo Foi tão lindo nosso amor O seu corpo uniu ao meu 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 É que consegue out-me Com o louco uniu ao meu Que você quer se esquecer A mulher Que lhe provoca Mo É tudo que as manhãs e agora Com sorrisos, abraços e beijos Obrigado Eu ando assim caladão Menina pensando em você Estou louco querendo te ver Pra fugir dessa minha tristeza Os olhos estão cansados de tanto chorar Meu peito parece apentar Estou sofrendo com tanta solidão Por favor, eu imploro Me dê um pouco de sua atenção Quem sabe assim eu posso enganar Meu pau de coração Meu amor sem caladão Sem ânimo, sem força, sem rombo Menina, confesso, assumo Você é minha paixão Eu ando assim caladão Menina pensando em você Estou louco querendo te ver Pra fugir dessa minha tristeza Meus olhos estão cansados de tanto chorar Meu peito parece apentar Estou sofrendo com tanta solidão Por favor, eu imploro Por favor, eu imploro Me dê um pouco de sua atenção Quem sabe assim eu posso enganar Meu pobre coração Meu amor sem caladão Sem ânimo, sem força, sem rombo Menina, confesso, assumo Você é minha paixão Você é minha paixão Obrigado Obrigado